Como criar e como lançar sigilos mágicos? Vamos tentar resumir e falar um pouquinho mais dessas técnicas? Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Elin, sou sacerdotisa da tradição Caminhos das Sombras. Esse é o nosso canal pra falar de Wicca, Magia e Bruxaria. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais de magia de sigilização. Se você ainda não viu, tem dois vídeos do Agathos aqui no canal sobre isso, que ele explica muito bem algumas das técnicas de magia de sigilização. Eu vou pincelar um pouco do que ele falou e vou dar outras ideias pra vocês, beleza? Então, primeiro, o que são sigilos mágicos? Sigilos são símbolos que carregam uma intenção mágica. É uma técnica muito forte na magia do caos. E se você quiser saber mais sobre magia do caos, comenta aqui embaixo. Hashtag Magia do Caos. Esses símbolos são carregados de magia, de uma intenção mágica. E pra eles funcionarem, a gente precisa levar esses símbolos pro nosso inconsciente. É o nosso inconsciente que faz magia, gente. A nossa mente racional, ela é muito... Às vezes ela vai duvidar, e às vezes a gente vai ficar focado demais naquele processo, e aí a gente não deixa a energia fluir. Quando a gente joga um símbolo pro nosso inconsciente, a gente vai conseguir fazer com que isso flua de uma maneira muito mais... Fluida. Mas vocês entenderam, né? Pois é, é isso. Então, a gente vai transformar a nossa intenção em um símbolo, e fazer o nosso inconsciente trabalhar magicamente a partir daquele símbolo. A gente tem várias técnicas pra fazer isso. O Agathus falou de bind rooms, de quadrados mágicos, e de desenhos pra fazer isso. Então, eu vou falar mais ou menos, vou pincelar essas técnicas, e vou trazer algumas diferentes pra vocês, beleza? Vou trazer mais duas. Vou fazer a de palavra, que é tipo você usar realmente uma palavra, e música. Bom, primeiro o que a gente precisa? A gente precisa de uma intenção. A gente precisa de uma intenção muito clara. A gente precisa criar uma frase que seja a nossa intenção. De preferência, uma frase curta e clara daquilo que a gente quer fazer. Então, o meu exemplo aqui vai ser Meu amor próprio cresce a cada dia. Beleza? A partir dessa frase, a gente vai criar uma palavra. Como que a gente vai fazer isso? O Agathus explicou já no vídeo dele. A gente vai, primeiro, cortar todas as preposições, e depois as letras repetidas. E aí a gente vai ficar com uma sequência de letras, todas diferentes umas das outras. E aí, dessas letras, a gente vai criar uma palavra. Então, de meu amor próprio cresce a cada dia, eu criei a palavra. Ciprasdomen. É esquisita, e é pra ser esquisita, porque é pra não existir nada igual a ela. Ela é a representação da sua intenção. A gente pode fazer, a partir dessa palavra, uma bind room. O Agathus explicou um pouquinho sobre essa técnica também no vídeo dele. Então, por exemplo, o que a gente pode associar com amor próprio? Eu associo urus, por exemplo. Eu associo lagus, porque lagus pra mim tá sempre muito ligado a esse processo inconsciente, amor e tudo mais. A gente pode associar vúnio, porque é do amor próprio que a gente traz a felicidade e alegria. Teuas, porque a partir do amor próprio, a gente vai trazer força de vontade e motivação para lutar e para fazer as coisas que a gente quer. Com essas runas, a gente vai criar um símbolo só, colocando elas ou tipo uma em cima da outra, ou ligando os traços para fazer um desenho a partir delas. E aí essa vai ser a nossa representação daquela intenção. E aí a gente vai consagrar. A gente pode fazer um desenho, e aí a gente pode tipo assim desenhar as letrinhas e criar um desenho com as letrinhas, ou criar um desenho muito simples. Pode ser, por exemplo, no nosso caso de meu amor próprio cresce a cada dia, a gente pode fazer um coração. Simples, prático, fácil. Essas são as três técnicas que o Agathus citou. E eu vou mostrar mais duas, então. A gente pode fazer um sigilo apenas com a palavra. Você pode consagrar as duas coisas. É o que eu gosto de fazer. Eu associo um desenho à palavra e tanto se eu desenhar aquele símbolo, quanto se eu disser aquela palavra, eu vou ativar aquele feitiço, aquela intenção. Mais uma coisa que eu vou ensinar diferente para vocês hoje. A técnica do Agathus, a que ele ensinou, foi para funcionar você precisa esquecer. Por quê? Porque você está jogando para o seu inconsciente. Porém, existe outra forma de fazer. A forma de você alimentar aquele feitiço cada vez que você desenhar o símbolo. Funciona da mesma forma? Funciona pela alimentação daquele símbolo ou daquela palavra. Então, na hora de você consagrar, você vai fazer. Você vai pegar a palavra, vai desenhar o símbolo do lado e vai consagrar e vai dizer cada vez que eu desenhar este símbolo, ver este símbolo, ou disser esta palavra, ou escrever esta palavra, eu estou alimentando e reforçando este feitiço, ou esta intenção. Beleza? É uma técnica diferente de fazer. Então, você vai alimentar aquela magia pela visualização dela. E aí, você pode associar, por exemplo, com o Tecno Magia, colocar o seu símbolo nas suas redes sociais, nas suas fotos, etc. Então, você pode fazer muitas coisas legais com isso. Tem essa técnica da palavra. Então, por exemplo, eu acordo todo dia e a primeira coisa que eu falo é Cipras Dome. Então, eu estou reforçando o meu amor próprio todos os dias. Eu estou lá na sala de aula, escrevendo no caderno, eu escrevo Cipras Dome. Eu desenho o meu coraçãozinho lá. E aí, cada vez que eu faço isso, eu estou reforçando aquela energia em mim. Eu posso fazer isso, inclusive, com a visualização de outras pessoas. Talvez que as pessoas visualizarem este símbolo, elas estão reforçando a minha intenção. E com música? Como que eu faço isso com música? A gente pode usar da mesma forma trabalhar com os números. Então, a gente vai transformar letras em números a partir, por exemplo, daquela tabela de numerologia. Mas a gente pode fazer uma outra associação. Por quê? A gente tem sete notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E elas se repetem em oitavas, né? Então, a gente pode criar uma música a partir daquelas letras. A partir dos números que elas representam. Sendo 1, dó, até 23, vamos colocar. Que aí seria, tipo, cada letra do alfabeto seria um número diferente mesmo. 26, se você considerar x, x, y e k. Então, de 1 a 26, você tem uma sequência de notas de oitavas diferentes. Aí, assim, as pessoas que trabalham e que conhecem um pouco mais de música podem criar coisas diferentes. Se você não quer fazer oitavas diferentes, você pode se concentrar no dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e fazer uma sequência de sete. Mas, com essa associação, cada letra da sua palavra vai ser uma nota. E aí, você cria uma musiquinha com aquilo. Super legal, né? Inclusive, depois, quando eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou tentar criar uma música no Pianinha do Lipe. Com a nossa palavra Cipras Dome. Vamos ver o que vai sair. Eu não sou tão criativa assim com música, não. Mas a gente tenta, tá? A gente criou o nosso sigilo. A gente tem todas essas técnicas que a gente pode usar. E aí, no caso de música, você não vai esquecer. Você vai só alimentar ela. E o legal é quando você ouve uma música, você não tá sempre associando a música a ler. Tipo assim, você não ouve a música pensando sempre em todo o significado, em cada palavrinha que ela tem, né? Às vezes, você tem uma ligação com uma música que é toda especial, mesmo que você não precise pensar racionalmente em tudo que ela simboliza. E é assim que a música vai funcionar. Você não precisa esquecer ela. Você só precisa ouvi-la. E isso é muito legal. Você pode, inclusive, consagrar músicas mesmo, sabe? Uma música que já existe e que toda vez que você ouvir, você vai ativar aquela intenção pra você. Também é uma possibilidade. Então, beleza. Criamos o nosso sigilo. Desta vez, nós não vamos esquecê-lo, nós vamos lembrar e reforçá-lo toda vez. Então, eu preciso lançá-lo. Como que eu vou lançar? Se eu tenho uma frase, se eu tenho uma palavra que representa aquele sigilo, eu vou pegar aquela palavra e vou ficar repetindo ela. Começo devagar e vou repetindo cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, até lançar o Cone de Poder com ela. Outra forma de fazer é você pegar o seu símbolo. Então, você com a palavra na cabeça, com o símbolo na sua mente, você fala a palavra e projeta no símbolo. E, por exemplo, ciprasdome. Então, eu vou fazer ciprasdome, 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 ciprasdome. Entendeu? No final, vira uma embolação, mas a ideia é essa, entendeu? Isso depois de você colocar no seu símbolo e determinar dentro do círculo mágico, cada vez que eu falar esta palavra, cada vez que eu desenhar este símbolo ou cada vez que eu tocar esta música, estou reforçando esta intenção na minha vida. Que assim seja, que assim se faça. Aí você leva o Cone com a palavra. Entendeu? Bom, é isso. Se você criou uma música, o que você vai fazer? Você vai tocar a música. Então, você pode, por exemplo, tocar esta música várias vezes, e aí, por exemplo, três vezes e faz um acordezão e... Mandou? Porque tocar a música cada vez mais rápido pode ser um pouco mais complexo para a gente. Ou você pode cantar aquelas notas também. E aí, cantar, você pode cantar cada vez mais rápido. E aí, no caso de música, você pode, inclusive, reduzir ela a uma sequência de quatro ou cinco notas que fica mais fácil de você repetir. Então, fica simples para você lançar aquele sigilo. São essas as técnicas. Lembrando que você cria, você cria o que você quiser, você não precisa estar dentro do círculo mágico para desenvolver. Na hora de consagrar, esteja dentro do círculo mágico. Por que mesmo, gente? Porque o círculo mágico, ele nos leva ao entremundos. E tudo que a gente faz dentro do círculo mágico se torna real em todos os planos. Então, é por isso que ele é muito importante. Tá? Não significa que não vai funcionar de outra forma. Mas eu acho que é uma forma muito mais eficiente de fazer. E, afinal de contas, este é um canal de Wicca. E na Wicca, a gente trabalha com o círculo mágico. Tá bom? Então, é isso. Se você tem mais interesse em magia do caos, manda aqui. Hashtag magia do caos. Se você tem mais interesse em sigilos, vai ver os vídeos do Agathos. Se ficou alguma outra dúvida, manda aqui embaixo. Curte esse vídeo. Compartilha por aí. Se você sabe que tem pessoas que gostam. E se inscreve no canal, se ainda não se inscreveu. Porque vai vir muito mais coisas sobre magia e feitiços. Não só de magia do caos, mas de várias outras coisas também. E até a próxima. Beijos. Se eu fosse fazer com toda a palavra, não sei se dá pra vocês verem daí, si, pras, dome. Ia ficar meio estranho, olha só. Ia ficar assim. Eu pus oitavas, tá? Mas ia ficar estranho de todo jeito. Mi, ré, si, ré, dó, dó, fá, lá, fá, sol. E se eu colocasse o ré de baixo e ficasse tudo na mesma, ia ficar estranho também. Mi, ré, si, ré, dó, dó, fá, lá, fá, sol. Então, o que que eu pensei? Então, vamos pegar só um pedacinho dela, que fica até melódico. Dó, dó, fá, lá, fá, sol. Pronto. A gente tem uma sequência. A gente tem uma sequência.